Olá, eu sou o Jorge Monfete Eu sou o professor de teoria musical e baixo elétrico na Escola Municipal de Música de Paranaguá Nessas videoaulas vamos ver alguns argumentos que vocês podem fazer no período de quarentena Na videoaula de hoje vamos ver a primeira melodia que vamos conseguir tocar com as notas de escala maior de dó é a escala que a gente viu na videoaula anterior para fazer essa melodia, na verdade a gente não vai usar propriamente a escala maior de dó mas sim o modo mixolídio da nota dó notas que pertencem à escala de fá maior pois vamos utilizar a nota si bemol vai ser a única diferença entre as notas da escala maior de dó e essa escala que a gente vai tocar aqui por isso eu passei essa melodia porque há só uma nota diferente de que as de dó maior as notas que eu vou utilizar repetindo são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si bemol e dó esta é a principal diferença ao invés de ter sol, lá, si bemol ela tem o si bemol que você vai tocar com o dedo 2 na mesma posição da corda ré e da corda lá a melodia vamos dividi-la em 4 partes, 5 na verdade a cada 4 compassos então os primeiros 4 compassos contém as notas dó, ré, mi, fá e sol essas notas vão ser distribuídas da seguinte forma dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá isso, um, dois depois vamos ter os segundos 4 compassos os segundos 4 compassos tem as mesmas notas mas há uma diferença no penúltimo compasso porque a resposta da primeira frase não é mi, fá, mas sim fá, mi é como ir e voltar, pergunta e resposta então a mesma frase um, dois dó, ré, mi, sol, sol, fá, mi é a resposta à primeira frase depois vem uma frase longa que é para resumir todo o contexto musical então teve uma pergunta, uma resposta vai haver uma contra-resposta digamos assim que é para resumir a música inteira é uma música de forma simples então ela tem o ritornelo então essa frase eu vou fazer duas vezes tem as notas as mesmas notas de antes até o sol então é um, dois, três, quatro um dó, dó, ré, mi, sol pausa sol, fá, mi, dó, fá pausa pa, mi, ré, 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 mi pausa ré, 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 dó, dó isso é repetido duas vezes depois dessa frase repetida duas vezes vamos ter um remate final digamos assim que é para fazer a música voltar para o começo é uma frase bem pequena é uma frase bem pequena e é aqui onde vai a nota alterada é aqui onde vai esse si bemol que a gente falou no começo essa espécie de coda começa com si bemol e faz mais ou menos a mesma coisa que eu falei no exercício de pular nota ela começa no si bemol vai pular o lá e vai para o sol vai voltar para o lá lá em cima e pular o sol e ir no fá e assim sucessivamente então essa frase vai ser da seguinte forma um dois três e um fá Rápido ela vai ficar assim um dois três quatro um então a música inteira completa vai ficar da seguinte forma vamos lá Se inscreva no canal. As letras que vocês veem em cima da partitura é a harmonia. Isso quer dizer que cada vez que vocês estiverem tocando as notas daquela parte da melodia, daquele compasso, é esse o acorde que vai soar por cima. No caso aqui temos três acordes que vão funcionar nessa música, que são o dó, o fá e o sol, maior com sétima, dominante, sétima menor. Então, eu vou simplesmente falar que neste momento de aprendizagem, a gente vai considerar as notas tônicas só. Mas não por uma questão de necessidade do baixo só, mas também por uma questão de que o próprio estilo se desenvolve com o tempo e com as coisas que você vai tocando. Então, não me parece ainda necessário estudar como é o baixo explícito dessa música proveniente da tradição nordestina para assim começar com acompanhamentos muito básicos, lembrando que essa é uma aula muito básica para as pessoas que nunca começaram e que estão recém começando a tocar baixo elétrico. Então, a gente vai usar só as notas tônicas, ou seja, o dó, o fá e o sol. A dominância aqui pertence à escala de dó maior, ou seja, vai ter um si natural, não vai ter um si bemol. Mas, professor, isso pode ser, se na melodia tem um si bemol na harmonia, pode não ter um si bemol. Isso vai depender de se essa nota alterada, lembrando que isso é uma nota alterada, tá? Então, é uma nota estranha. Se a melodia toca essa nota e o campo harmônico, ou seja, as notas que precisam ser tocadas para que a melodia aconteça, são as mesmas ou tem alguma que é igual na harmonia, é preferível você colocar essa nota na harmonia também. Mas há alguns estilos harmônicos que não exigem isso e que deixam a harmonia um pouco mais livre e fluida. Mas há alguns estilos harmônicos que não exigem isso e que não exigem isso e que não exigem isso e que não exigem isso.